Salve, salve, rapazes e a da DMC pega a visão do bagulho, manda um link pra nós, ó. Rap do Itadori, Yushi e Sakuna, Jujutsu Kaisen, receptáculo do Rei das Maldições. Tá, porra, maldado, mandadão do caralho. Tá no canal 7 minutos, vamos ver como é que tá esse bagulho aí. Eu e mandadão dos mandadão, mandadão são mandados. A parte 5 do capítulo 1 do Game Over Squad, o primeiro mangá original 7 minutos, já tá disponível. Link na descrição. Não quero morrer, eu sinto medo. Quero pelo menos dar uma morde digna pras pessoas que eu conheço. Quem sabe do rei das Maldições e de Deus? E pra ganhar seu poder, eu sei o que absorver. Vamos nascer suas orações. Eu sou o receptáculo do rei. Nas palmas de céus. Que era maravilhosa essa em que estamos. Crianças e mulheres, acejando como vermes. O rei reencanou depois de 100 e nascianos. Prepare-se pro desastre, faz-se uma sacreira. Sai do meu curro. Moleque, maldito, tá tentando me suprimir. Você que é um monstro. Cala sua boca e seu leite, agora é o que manda aqui. Esse corpo é meu. Agora é mó, você que escolheu. Sukuna, eu vou te controlar no fim. Faz mil anos que não nasce um talento assim. Gojo diz pra mim, é o que manda aqui. Eu vou dominar seu corpo. E quando isso acontecer, eu prometo pra você. Saturo Gojo vai ser o primeiro a morrer. Tá só começando a diversão. Um desastre, uma chance em um milhão. Começa em duas orações. Eu sou o receptáculo do rei. Dos maldições. Tá só começando a diversão. Um desastre, uma chance em um milhão. Começa em duas orações. Eu sou o receptáculo do rei. Das boas hoje são. Malditos feiticeiros. Jujuto fraco. Não conseguem destruir nem a cera do meu túmulo. Menosendo acima da média. Sinto que eu nunca encontrei meu dever. Só que absorver o Sukuna é uma coisa que só eu posso fazer. Agora eu já sei como eu vou morrer. A sensação não sei, mas eu sei que não quero me arrepender. Eu sou um cara solidário, então não vim. Na minha vida eu quero bastante gente em volta de mim. Só pelo meu prazer ou meu desprazer é assim que eu vivo. Seus amigos vão matar bem na sua frente. Eu arranco corações e não preciso de motivos. Põe assim no seu lugar, seu insolente. Esse é o Jujutsu de verdade. Expansão de domínio. Fukuma Mitsuki. Yeah! E a raça. Que é sete minutos. Né de rir. Tá só começando a diversão. O desastre de uma chance em culpidão. Comece com as orações. Eu sou recepção, saco, mundo rei. Transparei aonde ser. Comece com as orações. Eu sou recepção, mundo rei. Transparei aonde ser. Aí o avô do cara antes de morrer fala. Tem que fazer amigos, proteger as pessoas. Pra não morrer sozinho. Aí o maluco tem uma coisa ruim no corpo. E quer matar os amigos também. Tem que matar todo mundo. Eu e o irmão Adão. Poxa. Se conselho desse avô também. Conselho é. Seja feliz. Tá ligado? Porra. Receita você. Seja feliz. Perdoe o próximo. Blá blá blá. Mas porra assim. Não vive cercado de gente. Aí nada a ver, porra. Ah, conselho de japonês. Rapaziada. Pega o aviso do bagulho. Achei bolado. Achei bolado o som. Gostei do lírico, tá ligado? Não sei se eu gostaria desse anime aí. Mas ao mesmo tempo acho que eu gostaria. Porque tem porrada. Mas não parece que tem porrada pra caralho. Mas tem porrada. Tem um poder aí serista, tá ligado? Tipo. As habilidades especiais. Normalmente quando é assim. O anime dá merda. Tá ligado? O maluco já tem um talento psicopata. Quando ele fica incorporado então. Esse bagulho aqui embaixo que ele tem. Embaixo do olho. Parece que virou outro olho. Maluco mandadão. Cortou o bichão lá em cima. Um pedaço diferente. Sai fora. Esse maluco aí é mandado. Mas o sonho é da hora. O sonho é da hora. O lírico é da hora. O instrumento tá bolado também. Sai no iô, pô. A história do maluco é muito doida. Interessante. Mas muito doida. Vou dar atenção nesse bagulho aí. Até que terminei de zerar lá o bagulho lá. Comecei a assistir o outro bagulho. Aí zerei. Aí comecei a assistir o deuses. A Ragnarok lá do deuses versus humanos. Acabou também. Aí comecei a assistir o outro lado. Que é da luta. Tá ligado não? Kenga. Os caras tampando a porrada. Pá. Então. Assim é maneiro. Aí. Também. Mas acabou também. E acho que eu vou assistir esses de júte do Kaizen aí. Pra ver qual é esse bagulho. Ainda. Rapaziada. Bem antes. Só um beijo que vocês acharam. Tamo junto e misturado. Fandozina as crianças. Comenta o bagulho top. E pega a gravar aquele react. E é nóis. É troca. Deu.